Praia da Sununga, Ubatuba, São Paulo, Brasil, 26 de julho. Lá o fundo da Ilha Vitória. Ilha do Mar Virado, com as mocinhas passando. Ilha do Mar Virado, Ilha Bela lá o fundo e aqui atrás da Sununga, o seu mar revolto. Impressionante. Onde também o Palau, que ele está no mesmo. Pandora 1,4m. Partido de Mar Virado, com as coisinhas passadas do Mar Virado. Pela Mar Virado, com as casas de Mar Virado. Vamos lá. Vamos lá.